E ele disse, Sabes por que eu vim a ti, Daniel? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Esta foi a conclusão de Daniel, capítulo 10. Daniel 10 é um capítulo importante, porque ele justamente marca o início do terceiro bloco profético da grande estrutura do livro de Daniel. O capítulo 10, na verdade, serve como uma introdução ao capítulo 11 e ao capítulo 12. Nesta oportunidade, vamos avaliar este magnífico capítulo e ver como Deus dá satisfação às suas criaturas mediante todos os planos que ele empreende a favor do homem. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Daniel, capítulo 10, versículo 1, justamente inicia nos informando um dado cronológico importante, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Bom, o capítulo 10 de Daniel nos lança ao ano 535. Capítulo 9, verso 1, no primeiro ano de Dario, o Medo, ano 539. O capítulo 10, no ano 535. Qual foi a relevância do ano 535? Bom, talvez um dos principais fatos de importância que aconteceu aqui foi que no ano 535 concluiu-se o cativeiro babilônico de 70 anos. Ou seja, justamente no capítulo 10, foi a data comemorativa dos 70 anos de cativeiro de Israel em Babilônia. É importante termos esta informação em mente para entendermos toda a argumentação que vai ser tecida, especialmente a angústia de Daniel. Quando olhamos o capítulo 9 de Daniel, nós percebemos que Daniel estava em angústia justamente por ele achar que o cativeiro havia aumentado e estava se findando 70 anos e nenhuma emenda política havia sido votada ou proposta para a libertação de Israel do cativeiro. No capítulo 10, a situação está um tanto pior. Por quê? Porque no capítulo 10, Daniel, que conhecia muito bem os cômpitos proféticos, identificou que já tinha chegado o ano em que Israel deveria voltar para Jerusalém, em que Judá deveria ser liberto da escravidão. E nada havia acontecido. E aí justamente temos o capítulo 10 de Daniel, que é uma suprema angústia do profeta, tentando entender por que Deus ainda não estava agindo as coisas. Bom, isso é o que Daniel pensava para que Israel voltasse do cativeiro. E aí ele já começa informando um período, uma data. Capítulo 10, verso 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, não mais o rei Medo, mas o rei da Pérsia, Ciro, a irmã White, no verdade, sobre os anjos, diz, na página 145, A vitória foi finalmente obtida e as forças inimigas foram mantidas sem ação todos os dias de Ciro, que reinou sete anos. Então, durante os sete anos do reinado de Ciro, houve uma atuação direta por parte de Gabriel, nós vamos ver isso em Daniel 11, para manter o rei na linha, para que os planos de Deus pudessem se cumprir. Então, vamos começar a analisar o capítulo 10. É um capítulo simples, é um capítulo que não possui praticamente quase nada de elementos proféticos, senão, é um capítulo que poderíamos dizer que narra uma história que aconteceu no ano 535, relacionada ao profeta, e este capítulo também, naturalmente, vai servir como introdução para Daniel 11. Daniel 10, 11 e 12 formam um bloco de análise profética. Capítulo 10, verso 1, diz, No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Olha, algumas coisas nós vamos ter que prestar bastante atenção para entender. No ano terceiro de Ciro, foi revelado a Daniel uma palavra, cujo nome era Belsazar, Beltessazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu esta palavra, e tinha entendimento da visão. Dois aspectos importantes aqui. No ano terceiro de Ciro, foi revelada uma palavra a Daniel, e esta palavra envolvia um grande conflito. Naturalmente, esta palavra não seria o capítulo 10. O capítulo 10 é somente a introdução. Então, esta palavra que foi revelada a Daniel, que envolvia um grande conflito, justamente é a profecia do capítulo 11 de Daniel, onde temos um grande conflito entre o rei do norte e o rei do sul. A temática do capítulo 11 conclui-se em Daniel 12, verso 3. Então, desde Daniel 10, verso 1, até Daniel 12, versículo 3, nós vamos estar falando de um mesmo tema, de um mesmo grande conflito. Versículo 2. Por que que Daniel esteve triste por três semanas? Justamente por ter chegado ao final do cativeiro, e nada havia acontecido para a libertação de Israel das situações desconfortáveis que eles se encontravam no cativeiro. Ou seja, a profecia estava ali em iminência de se cumprir, e nada ainda havia sido comentado no reino medo, no reino persa, na verdade, para que eles fossem libertos do cativeiro. Versículo 3. Esta é a visão de Daniel 11, tá? Esta visão de Daniel 11 começa aqui, estando às margens do rio Idequel. O irmão White comenta isso. Versículo 5. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos singidos como ouro fino de ufaz. Agora ele vai começar, na verdade, a narrar uma descrição de Jesus, que no caso aqui foi apresentado como Miguel. Versículo 6. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, ou seja, tinham outras pessoas com Daniel. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Não viram nada, mas sentiram qualquer coisa sobrenatural a pairar no ambiente. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou em mim forças. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Quando fala corrupção, não é pecado, é no sentido de enfermidade. Contudo, verso 9, ouvi a voz das palavras, e ouvi o som das suas vozes. Eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão, a mão de Gabriel, me tocou, e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Daniel, aqui novamente, é informado de que ele é muito amado pelo céu. O verso 19 vai repetir a mesma expressão. Não temas, homem muito amado. O Daniel 9,23 também, porque tu és muito amado no céu. Versículo 12, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Ou seja, desde o início das três semanas que você dedicou a oração e a humilhação, as suas orações foram ouvidas, Daniel. Nós só estávamos tentando cumpri-las. Afinal, era a segunda vontade de Deus. O versículo 13 vai dar a razão de o porquê o atraso em atender as petições de Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Interessante que aqui o anjo está dando satisfação para Daniel de o porquê ele demorou três semanas para atender a oração. A irmã White, no Profetas e Reis, na página 571 e 572, diz Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino medo, Pérsia, para não mostrar favor ao povo de Deus, anjos do Senhor trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é nos dado o lampejo da poderosa luta entre as forças do bem e as forças do mal. Durante três semanas, Gabriel se empenhou em luta contra os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a sentença terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do rei da Pérsia se pôs de fronte de mim por vinte e um dias, Gabriel declara. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tudo o que o céu podia fazer em pavor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias de seu filho Cambizes, que reinou cerca de sete anos e meio. Então notem bem que existia um conflito pela mente de Ciro. De um lado, Satanás com as suas hostes, do outro lado, Gabriel estando na liderança das hostes celestiais. Mas o texto é interessante que diz que mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por vinte e um dias. Ou seja, o poder de Satanás foi tão grande que Gabriel sozinho não pôde contra ele. Às vezes nós subestimamos o poder de Satanás. E não podemos fazer isso, porque, na verdade, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, é o ser mais poderoso que existe aqui embaixo. O texto diz que foi necessário a apresentação de Miguel, ou seja, de Cristo, para que a vitória fosse ganha. Então, mesmo Gabriel, sendo hoje o anjo que está na imediata presença de Deus, ocupou o lugar de Lúcio, não pôde contender contra Satanás sozinho. Então nós não podemos subestimar o nosso inimigo, não devemos nos colocar em terreno perigoso, não devemos nos colocar no caminho da tentação, porque nós podemos sim ser derrotados, se subestimarmos com aquele contra quem estamos lutando. outro detalhe ainda que eu gostaria de salientar nesse versículo, que eu acho importante, é que o anjo deu satisfação a Daniel. Ele simplesmente não chegou e falou, olha, Daniel, as suas petições são estas, estas e estas. Não. Ele, olha, Daniel, eu demorei, porque houve um conflito espiritual pela mente de Ciro, pela emissão de um decreto, pela votação de uma emenda de libertação. Ele apresentou toda a dificuldade que eles enfrentaram ao lidar com a mente de Ciro, pois esta estava sendo dominada por Satanás. Então é interessante notar que Deus não é um Deus arbitrário que simplesmente faz aquilo que ele acha que tem que ser feito. Certamente Deus não faz nada sem antes nos dar satisfação através dos seus servos, os profetas. Quando Deus, por exemplo, foi destruir Sodoma e Gomorra, ele se apresentou a Abraão e disse, Abraão, destruirei eu essa cidade? Deus deu satisfação a Abraão. Quando Deus quis destruir Israel, lá em Êxodo 32, a idolatria no Sinai, Deus deu satisfação a Moisés. Moisés, deixa eu destruir esse povo. Deus sempre nos dá satisfação quanto aos seus planos. Muitas pessoas tentam sondar aquilo que não está revelado, contrariando Deuteronômio 29, 29, de que aquilo que não é revelado pertence ao Senhor. Não deveríamos ter essa postura, porque tudo aquilo que é do nosso interesse, tudo aquilo que tem a ver com a nossa salvação e que de fato é relevante para a nossa salvação, Deus sempre nos revela. Deus sempre deixa claro a sua vontade para a nossa vida. Basta estarmos com os olhos atentos para discernir isso. Na verdade, a irmã White, no Mensagens aos Jovens, na página 156, diz que Deus, através da palavra, das circunstâncias providenciais e do Espírito Santo nos revela a sua vontade. E Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz, Colossenses 1, 9. Então nós precisamos ser cheios de sabedoria para termos o conhecimento da vontade de Deus. E é importante, porque nós temos que tomar decisões na nossa vida constantemente acerca de um namoro, se eu devo ou não namorar com tal pessoa. Bom, ela é solteira, eu também. Ela é cristã, eu também. Ela crê nas mesmas coisas que eu. Isso é evidência de que é a vontade de Deus? Ou será que é necessário ter algo mais? Mas, naturalmente, sabemos que é necessário ter algo mais. Tudo na nossa vida, uma decisão por se mudar de um lugar, a aquisição de um imóvel, a aquisição de um automóvel, um relacionamento, tudo é necessário ser averiguado com o intuito de se ver a vontade de Deus em tudo na nossa vida. E é por isso que precisamos buscar inteligência espiritual. É através da inteligência espiritual que nós vamos discernir bem a vontade de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas já tomaram decisões equivocadas achando que foram boas decisões e sofreram? Uma vez, um rapaz, é uma história que se conta, que queria muito se casar, queria muito se casar, e ele insistiu tanto, tanto com Deus para se casar com uma moça que ele conheceu na igreja, que ele acabou se casando com a moça. E sofreu demais com isso, porque a pessoa era bem complicada. E aí um dia ele reclamou, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu me casasse com essa pessoa, se não era da sua vontade? Bom, muitas vezes Deus deixa clara a sua vontade para a nossa vida. Nós é que ignoramos. Nós, muitas vezes, é que fechamos os nossos olhos e nos impomos um tapa-olhos que Deus não colocou. E aí, quando vemos, tomamos a decisão, é uma decisão ruim e ainda culpamos a Deus pela nossa decisão equivocada. Então, nós precisamos ter muito discernimento para entender a vontade de Deus, mas sempre podemos ter um conforto. Deus não nos priva de saber qual é a vontade dele para a nossa vida. basta com humildade e diligência pedirmos em oração. Avançando em Daniel 10, verso 14, diz Agora, Daniel, eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Bom, eu não vou poder deixar de falar sobre a transferência da aliança nesse versículo 14. porque aqui diz que eu vou te revelar o que há de acontecer com o teu povo nos derradeiros dias. Então, não se refere mais ao povo judeu. Agora, se refere aos judeus espirituais, ou seja, à dispensação cristã. Então, eu gostaria de ver com vocês, vou colocar a Bíblia aqui para ficar mais confortável, eu gostaria de ver com vocês alguns versículos para estudarmos rapidamente sobre a transferência da aliança do literal local para o espiritual global. Essa transferência acontece no capítulo 11, também no verso 31, e braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão com sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui, nós vamos sair do literal local para o espiritual global. Isso dentro da estrutura de Daniel. Dentro de uma visão mais ampla, essa transferência aconteceu no ano 34, no final das 70 semanas. Daniel 9, 27. E firmará uma aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, para acessar o sacrifício e a oblação. Hebreus 2, 3. A qual grande salvação nos foi anunciada, primeiro por Jesus e depois por aqueles que a ouviu. Ou seja, fechando a 70ª semana. Eu acho que é essa a pronúncia. A 70ª semana se concluindo no ano 34. Ok? Vamos avançar aqui para Mateus, então. Mateus. Faz muito tempo que eu não estudo sobre a transferência da aliança. Mas vamos ver se eu ainda me lembro dos versículos. Mateus 23, 43 diz, Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Mateus 21, 43. Deixa eu ver um outro versículo aqui. Vamos já considerar. Deixa eu ver esse outro versículo aqui, se é importante para nós. Lucas 14, 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se referindo aos judeus literais. Ok? Volto ao nosso texto base, então. Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dada a uma nação que dê os seus frutos. Aqui, simplesmente, Jesus estava dizendo o quê? Os privilégios dados à nação judaica seriam retirados e dados a outros que dessem os seus frutos. No caso aqui, os gentios que seriam conversos ao cristianismo. Isso aconteceu no ano 34, com o fechamento da porta da graça para os judeus. Vamos agora para o livro de Romanos. Romanos é o livro-chave para falar sobre a transferência da aliança. E se alguns dos ramos foram quebrados? Quais ramos? Israel. Olhem o capítulo 11, verso 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Olhem o capítulo 9, 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Justamente o capítulo 9 a 11 vai falar sobre a eleição de Israel. Versículo 17, agora do capítulo 11. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada, os ramos, aqui os judeus, a oliveira brava enxertada, os gentios, cristãos, em lugar deles, e foi participante da raiz e da seiva e da oliveira, não te glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Mostrando que eles deveriam ter cuidado. Por quê? Porque da mesma maneira que Israel foi rejeitado, eles também poderiam ser rejeitados. Olhem aí Romanos ainda comigo. Romanos agora, capítulo 9, verso 2. que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo daria, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor aos meus irmãos, os judeus, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas segundo a carne, dos quais é a doação de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Quais promessas? Os oráculos, olhem o capítulo 3 de Romanos, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira. Por quê? Primeiramente, a palavra, ou os oráculos divinos, foram-lhes confiados. Novamente, no capítulo 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a doação de filhos. e a glória e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Cinco. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, e o qual é sobre todos, Deus bendito, para sempre. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Paulo aqui simplesmente está falando que agora Deus não buscaria mais circuncisão no exterior, mas sim no interior, como ele mesmo apresenta aqui no capítulo 2, de Romanos, versículo 28, que diz, porque não é judeu o que é no exterior, não é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas o judeu o é no interior, e a circuncisão o é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós fomos a Gálatas, também vamos ter essa mesma ideia sendo apresentada. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos, quanto postos batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Eu quero ler ainda um texto no Antigo Testamento sobre esse assunto. Jeremias, capítulo 4, versículo 4, diz, Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração, ó homens de Judá, ó habitante de Jerusalém, para que o meu furor não venha a cair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Bom, então, voltando a Daniel 10, quando aqui em Daniel 10 diz, Agora te declararei o que há de acontecer com o teu povo nos derradeiros dias, ele está simplesmente remetendo a mente de Daniel para os últimos dias, para o momento em que a nação judaica haveria de ter perdido a sua exclusividade como povo eleito, como uma nação especial. Eles haviam se tornado agora eleitos à salvação, mas não como uma nação singular mais. Avancemos aqui, então, Daniel 10, verso 15, e falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto por terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri a boca e falei dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não ficou em mim força alguma. Verso 17, Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, Daniel, homem muito amado, não temas, a paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, Fala, meu Senhor, por que fortaleceste-me? E ele disse, Sabe por que eu vim a ti, Daniel? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Em outras palavras, Gabriel permaneceria no encalço do império Medo-Persa até a batalha de Arbelas, onde a Grécia iria subjugar a Medo-Persa. Ou seja, durante toda a extensão do reinado dos Medos, Gabriel seria uma visita constante e presente na corte. Mas eu declararei o que está registrado na Escritura da Verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles senão Miguel, o vosso príncipe. A Escritura da Verdade, a Escritura da Verdade é onde tudo está registrado, é onde está escrita a história do universo, a história do mundo. Toda a história existente está na Escritura da Verdade. Então, notem que o capítulo 11 é um capítulo importantíssimo, porque nós vamos lidar aqui com a Escritura da Verdade. Assim, conclui-se o capítulo 10. O capítulo 11, ele vai começar, eu, pois, no primeiro ano de Dário, com Gabriel fazendo uma retrospectiva há momentos antes do capítulo 10. Mas nós vamos estudar essa parte ainda na próxima oportunidade. No mais, agradecemos pelo contato, agradecemos pela oportunidade, de maneira especial, agradecemos por vocês estarem prestigiando o nosso canal. E agora estamos já no finalzinho do seminário de Daniel. Daqui a pouco você vai poder fazer todo o seminário, né? Estamos já no capítulo, indo agora para o capítulo 11, depois o 12. apesar que o capítulo 11 serão várias palestras para cobri-lo, né? Então, agradecemos pelo carinho e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro.